Olá turminha, agora vamos dançar, tia Laura, mas o que você está falando com essa folha na mão? Por que nós vamos usar essa folha? Vamos dançar a dança do jornal, isso mesmo, a tia Laura não tinha jornal aqui, então eu vou usar uma folha sulfite, vocês também podem usar revistas, até aqueles conflitos de supermercado também dá certo. Eu vou aplicar como é essa dança, nós vamos pegar a folhinha, colocar no chão, vamos pisar em cima, olha só o desafio, não pode sair da folha, temos que dançar somente em cima da folhinha. Combinado? Vamos lá dançar juntos? Vamos lá? Vamos lá! 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 Um passo pra cima, um passo pra frente Usando as pernas, um para trás Agora ninguém se mexer Estátua Olhando, rodando, braços esticados Não pode parar, continue rodando Quero saber quem é que consegue Vem pra parar Estátua Mão na cabeça, mão na cintura Um pé na frente, outro atrás Agora ninguém pode se mexer Estátua Mexendo a cabeça, mexendo as mãos Faz um shake shake até o chão Quero saber quem é que consegue Ficar parado A gente vai ter que rodar Botando ali, hein, turminhinha Muito bem, turminhinha Vocês gostaram? Espero que sim, ó Um super beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.